Sequência de vitórias do Real Madrid chegou ao fim e o Tio Amene, cara, fez alguns comentários. A atmosfera no vestiário não está ruim, só precisamos de moral para seguir em frente. E aí que está o ponto de interrogação, né? Seguir em frente e resolver ficar no Real Madrid e tentar aí uma La Liga, uma Champions, ou ir para o projeto mais ambicioso de todos, que é conquistar a primeira Liga dos Campeões com o PSG. O elenco esse aqui tem o Neymar, tem o Messi, Ansu Fati e lá no banco o Mbappé. A gente poderia deixar o Mbappé de reserva absoluta, já que o Messi é ponta direita, não sei o motivo, mas ele está aqui como centroavante nesse jogo. Provavelmente, cara, só vai atuar lá quando o N11 chegar, se é que a gente vai. Na Liga dos Campeões, o PSG está no grupo com a Jax, o Underlet e o Celtic da Escócia. E mais importante de que qualquer coisa, inclusive o dobro do valor que eles estão oferecendo para o N11, o fato é que sim, véi. Vocês comentaram demais, votaram lá no meu Instagram e comentaram aqui embaixo. Então, pai, vamos lá. PSG, o novo caminho para o N11. Olha o moleque assinando, a gente vai fazer então o maior projeto de todos, que é conquistar a primeira Liga dos Campeões. E quem sabe o Mundial e sei lá o quê, véi. A gente está ligado que vamos tentar a nossa última Copa do Mundo, que é em 2030. Vencemos em 2022, passamos apertado em 2026. Emocionante o jogo contra a França, mas o N11 quer jogar muito na Europa. E no finalzinho lá da carreira, depois da Copa de 2030, talvez, ou até antes, a gente volte para o Corinthians e, de repente, até um outro time brasileiro antes do timão, para a gente encerrar a nossa carreira, ele que é torcedor corintiano. Como vocês sabem, a gente tem quase tudo em velocidade. Vamos tirar então dois pontos e focar em passe também, para a gente subir o overall. Temos que melhorar para ser um dia o melhor do mundo, ou ao menos bola de ouro. Amistosos da seleção, Brasa 3x0, perdendo para a Croácia. Na partida em que todo mundo fala português, Brasil 4, Portugal 2. N11 chegando, não deu tempo de jogar contra o Celtic na estreia da Champions, mas o PSG bate eles por 2x0. E agora sim, N11 escalado, vai começar o jogo. A estreia dele no PSG será contra o Toulouse, na Ligue 1. A gente tem também o Rangers, o Reis, o Reines, na verdade, aqui está em francês mesmo. E depois tem o segundo jogo da Champions, pode ser a estreia do N11, com a camisa do PSG, numa Liga dos Campeões, que é claro, o nosso principal objetivo. E, manos, olha só que loucura. Deixaram o Ansu Fati na esquerda, o N11 de centroavante, e o Mbappé está na direita. O Messi está lá no banco de reservas, o Neymar também. Pelo menos no... Que é nessa vibe, se você está amando essa série de verdade, cara, sem brincadeira, já tasca o dedão no like e favorita essa série para ela ter mais e mais episódios, para quem sabe a gente brilhar até 2030, 2034, 2038, se aposentar com 40 anos de idade. Se você é novo, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Deixa aí o like, cara, e se inscreve, ativa o sininho, e vamos lá, N11, tá maneiro. Mas, aparentemente, a gente está com a camisa 24. A janela está fechada, a gente não consegue pedir outra numeração. Então, vamos. Na verdade, é a 34. Vamos ver como a gente vai se comportar aqui ao lado do Mbappé. Vamos manter essa chuteira, tentar jogar com ela por máximo de jogos possíveis, para ver se ela dá sorte. Chuteirinha linda da Nike. N11 já dispara, pega a primeira. Vamos ver o entrosamento. Escapou, sofreu falta. Vem na vantagem. O toque ali é bom, a devolução melhor ainda. A N11, cruzamento. Oh, para o Ansufati. Bora ver qual é desse cruzamento. Ela vem fechadinha. A N11 sobe antes dele, o zagueiro. Sobra do PSG. Bateu na canela. Ainda a PSG. Bola 1, cara. Veio no contrapé. Só vem, irmão, só vem. Mete essa na área. A N11. Preparadinho para finalizar. O goleirão chegou antes. Vamos lá, moleque. Pediu, dominou. Chegou, bateu, guardou. Agora é a na frente. Gol do PSG. N11. A estreia, esse camisão bonito azulão. Está dando sorte ou não está, não? Será que vai ser o melhor clube, a melhor passagem por um clube da carreira do N11? O cara agora já está experiente, já está cascudo. Já não tem mais aquele frio na barriga da juventude. Ele está começando com o pé direito. Deram uma roçada no N11. Moleque está caído. Acabamos derrubando camisa 11 deles. Levanta, N11. Vamos para o jogo, compadre. N11 sozinho. Pede essa. Agasalha. Opa, teve um toque ali. Ah, juizão, deu falta. Vamos bater rápido ali. É boa a bola na esquerda. N11 corre para o meio. O Mbappé está na direita. Cruzamento era para o Tartaruga Ninja. Ele briga, ele ganha. E chuta em cima. Poderia ter tocado para a gente. Já vimos que vamos passar raiva, né? O Mbappé é fominha demais. Vem bola na área ali. O N11 também é um pouco fominha. Não dá para a gente só defender ele. Vai vir bola cruzada. O curta. Meteu ela aí na marca do pênalti. O N11 só vai para atrapalhar o zagueiro. Ele domina a outra. Tenta escapar da falta. Toca bem. Aí o PSG ainda tentando o segundo gol para matar essa N11. Bateu colocado. E a Novich fica com ela. E vai acabar, né? Fim de papo. Boa, cara. Estreia. Magrinha. Vitória. Mais com o N11. Decidindo. E começando muito bem. Obrigado. Ainda sendo eleito melhor em campo. O PSG já tinha jogado duas partidas. Um empate e uma vitória. A gente vence mais essa. Subimos para a quinta colocação. Dessa vez o treinador colocou o Mbappé na esquerda. E ali na direita deixou o Messi no banco novamente. Florian Ritz está ali na direita. E olha só, cara. Tem muitas opções. Ansu Fati. Pablo Sarabia. Flores. Todo mundo atacante. Fora os que estão lá em cima. Como é o Rafael Leão português. O Vitinho, o Lionel Messi e o Neymar. É um monte, véi. Ih, meu Deus. Cara, será que está bugado ou não esse estádio? Olha só que bizarrice. Ou o estádio está bugado, o gramado está todo lambido. Eu ia falar cagado, véi. Mas olha, vamos jogar assim mesmo. Que doideira está esse estádio, nego. N11, malandrão. Foi chutar a bola. Acabou cavando essa falta ali. E é uma bola perigosíssima. Está na bola ali na parada. Capricha nela. Vem batida em cima da barreira. Sobra do PSG. Aos poucos a gente vai conhecendo o elenco todo. Bola no alto. O N11 sobe. Toca no Mbappé. Ele estava impedido. Trabalha essa no meio. N11. Toca mais atrás. Recebe de volta. Pode chutar dali. E soltou a bomba. Aquela folha seca que vem quicando. Deu trabalho para o goleiro. Vamos meter ela no gol de novo. Caprichou. Dessa vez foi na rede. Gol, 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 gol. Do PSG Vitinha. Cobrança de falta. Está como, pai? Está no capricho. Mais um lançamento ali. Boa. Mbappé deu uma de zagueiro, mas deu certo. Bola voltou. Ele não chega. A gente também já estava fechando. Outra bola sobrando para o PSG. Está com o Hakimi. Vamos encostar. Recebe essa. Manda para o Hakimi. Vai lá, não. É o Carlos Alberto do Paraguai ali dominando. Vem toque de prima. N11 devolve. Passou. Essa não era para a gente. Ainda com o PSG. O Angels marca muito mal, né, cara? Eles dão muito espaço. N11 dominou. Já distribuiu. Vem na moral. Vem na manha. Não, velho. Vai acabar o primeiro tempo. O cara fica só voltando jogada lá para trás. Segundo tempo, eles já vieram para tentar o gol do empate. Ela foi por cima ali do gol do Donnarumma. Vamos buscar essa jogada. Vamos tentar distribuir lá no Hakimi, ó. Para ele correr, tem um corredor. E ele toca na boa para o N11. Segurou. Tentou o drible. Traoré deu um carrinho preciso. Terminando o jogo. Segue uma zero. A gente doidinha para fazer um. Vai N11. Embapê era de primeira tartaruga. O Fominha. Vai mais um no cruzamento. Fechado demais. Acabou, né, rapaziada? Gol do Vitinha. A gente vence mais uma. Mas essa não tivemos tanta oportunidade. Olha, eu digo que o time subiu para a quarta colocação. A gente vai buscar a liderança. E o N11 subiu para 87 em overall. Parque dos Príncipes. Que imagem, nego. Vamos lá, velho. Está lindo. Está maneiro. Vamos agora no gramado digno de N11. Digno do PSG. De qualquer time aí do futebol europeu. Tem bola à frente. Acompanha que a gente tem que mostrar serviço para ser um destaque, né? A gente está num ataque muito difícil de competir. Só tem lenda do futebol. N11 cavou a falta. A juizão fez vista a grossa. Ou deixou o lance seguir. 34 minutos, ó. O PSG está tentando uns lançamentos aí meio absurdos. Às vezes é melhor fazer o básico, né? Toca no chão, velho. Para que lançar uma bola dali da defesa? Vamos encostar novamente. Aí recebe. Vai, Hakimi. Toma. Toma, Hakimi. Boa bola. Devolve para o meio. Para mim ou para o Ansu Fati. Toca no N11. Prega ela. Volta Ansu Fati. Ainda o PSG no ataque. Moleque domina. Devolve. Aí sim, pai. Passei. Vai sobrar. Ela não sobra. O Betão ficou com ela. Vamos buscar. Não deixa acabar o primeiro tempo. Boa bola, N11. Vai acompanhar. Passa então. Toma. É na boa. Tô contigo. Mais à frente, Vitinho. Toca. N11. Cruza. Vai fazer. Ele não faz. O Ansu Fati está de sacanagem com a gente, mano. Primeiro tempo já era 0x0 contra o Reines. Ansu Fati consegue tabelar. Consegue sair. Meteu essa para o N11. Já bateu de primeiro. Uma paulada para o goleirão. Tem mais PSG. O time começa a atacar com uma certa qualidade. Aí N11. Que bola para o Vitinho. Ele devolve no lateral que vai cruzar. O N11 está na área. Tem também o Ansu Fati. Chegou mais. Meio campistas avançam. O N11 dá o drible. Consegue girar para a chuta em cima da marcação. É escanteio PSG. Vamos lá que essa temporada a gente vai buscar sim, senhor, ser o melhor do mundo. Bola na área. N11. Testa. Passa. Tirando tinta do travessão. Olha aí, cara. Pegou com veneno. Só vem garoto. Toca no Ansu Fati. Acompanha. O treinador não gosta de botar ataque descansado, né? Até agora nenhum dos três saíram. Aí o N11 chegou. Limpou. Caiu. Voltou. Ansu Fati. Bate para o gol. Tocou no Carlos Alberto do Paraguaiu. Ele chuta na mão do goleiro. Encostei, hein? Bola por cima. A gente amortece na boa. Recebe de volta. Caprichou. Sensacional. Ele busca. Mãe do céu. Como que esse goleiro pegou uma bola dessa? Ela foi a folha seca, literalmente. Aquele chute que vem alto e do nada ele cai. O goleirão estava muito bem. Vitinho toca. N11 escapa. Dá o toque. Um bolão. Um bolão. Gol do PSG. Rafael Leão. Ele entra no segundo tempo na reta final. Para receber essa bola do N11. Nossa primeira assistência por aqui, pai. Deixou o português na cara do gol. E o moleque pediu bola nas costas dos marcadores. Dominou. Não deixa ela sair. Vamos, garoto. Fintou bonito. Cheio de marra, cheio de onda. N11. Chamou o camisa 29 ali para dançar. E ele dançou. Ele tomou até amarelo. Olha só, a gente segurou ela, gente. A linha lateral foi para cima. Deu aquele toque com a perna. Puxou com a outra. O cara passou batido. É escanteio. Aliás, é falta perigosa para a gente tentar o nosso golzinho aqui. N11 sobe e sobra. É nossa. Vai, vai Marquinhos. Cavou essa N11 busca. Toca na beirada. Na verdade, não era o Marquinhos, né? Era o Vitinha. Ele toca a N11 na linha de fundo. Vamos para o fight de novo. Chama esse também, pai. Chama esse. Ele não veio. A gente toca para a área. Falta no N11. Mais uma. Mais uma. Falta e vai pintar outro cartão, hein? Vamos lá. Bate na frente. Bate na frente. Vai, vai, vai. Mandou no segundo pau. O goleiro sensacional. Rafael Leão toca a N11. Gira. Bate. Ela te endereço. O capitão do Rennes mata no peito. Evita o segundo. Fim de jogo. Assistência do N11. Gol do Rafael Leão. É a nossa estreia. Vencemos os três jogos, né? Começamos muito bem no PSG. O time já é o líder ao lado do Lyon. Só no saldo de gols. Quatro para a gente. Oito para eles. Dá a diferença. E agora temos a Liga dos Campeões. A gente vai fazer a nossa estreia no PSG aqui contra o Ajax. E vamos fazer o seguinte. Vamos deixar esse jogão para o próximo episódio. Tamo junto sempre. E até mais, rapaziada.